Procure aproximar-se dos vendedores de sua empresa que pertencem à categoria dos 20% melhores. Decida-se ficar entre eles. Afaste-se dos vendedores que formam a fileira dos 80% piores. Decida-se a não ficar entre eles. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Queira sair de onde você está. Aprenda com os melhores vendedores o que você deve fazer para chegar ao lugar aonde deseja estar futuramente. Descubra o que eles fazem e capriche para fazer melhor. Você pode ser um deles. Ninguém é melhor, mais inteligente ou mais esperto do que você. Você também é capaz de fazer tudo aquilo que os outros já fizeram. Tenha sempre em mente os melhores como padrão de referência do seu comportamento. Solicita ao seu gerente para promover reuniões semanais com os vendedores. Nestas pequenas reuniões, o vendedor que está obtendo maior resultado deve apresentar aos demais as técnicas, os princípios e os métodos que ele está utilizando com êxito. Todos os vendedores que estão obtendo vitórias frequentes sabem, sempre têm o prazer e a disposição para ajudar todos aqueles que também querem ter sucesso. Olhe para frente como um excelente profissional e encara a realidade com naturalidade, como verdadeiramente ela é e não como você gostaria que fosse. Sucesso sempre!